Bom dia, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Rera Shop, hoje eu estou com meu amigo Ranieri aqui, da Impacto Comunicação, em João Pessoa, na Paraíba, se eu não engano é a primeira JetSlim que a gente vem instalar nessa região do Nordeste, está aqui, ele comprou essa máquina, eu vim arrumar duas Roland para ele, só que o orçamento ficou muito caro, porque era troca de duas cabeças, e duas cabeças é quase 18 mil cada uma, então ficou caro, aí eu falei para ele, por que você não compra uma máquina maior, com custo operacional muito menor, né, porque essa máquina aqui, a JetSlim, você mesmo troca o cap, você mesmo troca o damper, você mesmo faz um monte de coisa nela, às vezes até cabeça você dá conta, é, você pode dar conta de trocar, sem problema nenhum, então eu falei, Daniela, o que que você acha? Aí ele viu alguns depoimentos, ele viu alguns, alguns depoimentos e falou, então eu vou comprar uma máquina dessa, ele comprou e hoje eu estou terminando essa instalação e ele vai falar um pouquinho, o que que ele achou da máquina? Foi, bom, é o seguinte, eu realmente estava preocupado com relação a qualidade da máquina, qualidade da impressão, porque vocês sabem aqui que eu vou falar que eu tenho duas Rolos, né, eu acredito que se eu imprimir qualquer material aqui, ó, e não comprar uma dessas minhas Rolos aqui, vou ficar com a cabeça boa, e passar para qualquer cliente, não dá para distinguir, então é um equipamento que imprime bem, muito mais rápido que as minhas Rolos, certo? E atende mais, e outra, agora eu estou com uma largura maior de impressão, eu estou imprimindo o máximo de 1,50m, agora eu estou imprimindo até 1,50m, e rápido, olha aqui, ó, olha aí, não tem nem para conversar, olha aí, muito satisfeito. E só lembrar que essa impressão está em dois passos, né, então é isso aí, gente, a gente quer levar para o cliente o que a gente tem de melhor e fazer o melhor do que a gente pode fazer com o melhor que é do que nós temos, então está aí uma agência instalada funcionando e funcionando bem, é uma máquina chinesa, mas tem cara de japonesa, né, então é isso aí, fiquem na paz, e que Deus os abençoe, até breve, amém.